Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Rust galera, terceiro episódio aqui no canal Segundo episódio galera, eu tava farmando, correndo atrás de algumas coisas aí Infelizmente galera, eu fui morto por um urso, isso mesmo galera, não sei o que aconteceu E depois eu peguei, fiz a casa, tudo certinho, e esqueci que tem que fazer duas chaves cara Tem que deixar duas chaves no jeito pra tá conseguindo entrar e sair E eu deixei só uma chave galera, só pra vocês terem noção Aí acabei me ferrando que não consegui mais entrar na minha base Então galera, eu acabei perdendo a base, eu não sei como me localizo no mapa ainda Eu tô aprendendo muito ainda com Rust Lógico que vocês estão dando dicas constantemente Mas vamos lá galera, vamos para o nosso inventário Vamos aqui que a gente vai começar embrasado cara Cadê? Eu preciso fazer folha de papel Vamos fazer folha de papel pra gente depois fazer aqui ó Uma folha de papel pra gente já fazer a nossa planta aqui Vamos fazer a nossa planta Show de bola Ó, a menininha tá vestida viu galera, pode ficar sossegada aí com o negócio aqui Vamos começar Deixa eu jogar fora isso aqui Isso aqui por enquanto não vai ser necessário Galera, dá pra fazer plantação? Alguma coisa do gênero aí? Deixe nos comentários aí, por favor Estamos com 750 madeiras apenas cara Eu precisava de pelo menos umas mil madeiras Deixa eu ver se dá pra fazer o machado já Ah, dá, 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 dá No caso pra pegar madeira aqui Vamos lá, beleza Vamos voltar aqui pro inventário A planta tá pronta Tá pronta a planta Deixa eu colocar ela bem aqui no cantinho Que é onde não vai atrapalhar Essa pedra eu vou colocar aqui Pra deixar o machado aqui Vamos ver Cadê o machado? Tá falando que eu tô com 13 graus Cara, mas como assim? Eu não tô com tanto frio assim cara Vamos lá galera Vamos começar a construir enquanto isso né Vamos lá, vamos começar a construir Pronto Eu acho que eu vou deixar baixo galera Pra mim Fica mais fácil pra mim Vou deixar meio baixo assim Vou deixar meio baixo assim Pelo menos fica mais fácil pra mim Eu não preciso pôr escada Vou fazer uma 4x4 E daí já fica mais fácil galera Vamos agora nas paredes Depois a gente Estrutura elas Pra pedra Eu vou deixar a abertura da saída aqui São 50 madeiras Será que a gente vai conseguir terminar tudo? Vamos lá, vamos colocar aqui Opa Não dá cara Não temos mais madeira Vamos atrás de madeira Deixa eu ver aqui se o machado já saiu Aqui a gente já pega o machado Já coloca no inventário Ah, o machado tá aqui Vamos pegar madeira Então vamos atrás de madeira galera Pra dar continuidade Tem que ficar esperto galera Tem um urso rondando aqui cara Eu tava de rolezinho O urso veio que veio babando cara Eu saí correndo dele Ó, temos pedra ali Isso vai ser muito importante Pedra, madeira Preciso pegar muita madeira galera Porque é o seguinte Eu achei um lugar bem bacana aqui Porque tem bastante árvores lá no fundo Logicamente que estamos perto da geleira Ó, da montanha de gelo Se eu for um pouco mais a fundo Eu vou entrar na montanha de gelo Caraca velho Pega aí metralha Caraca Vamos lá Aê, show de bola Show de bola metralha Vamos pegar madeira cara Vamos começar Opa Eu ouço sempre os barulhinhos de mato mexendo Cara Eu acho que é um urso vindo atrás Normalmente sempre cara Normalmente a maioria das vezes É sempre um urso cara Vai bate aí metralha Tem que abaixar? Não tá pegando mais Vocês viram aí Bugou Não pega mais Vamos na outra Vamos na grandona aqui Ó, tem cogumelo Pra gente tá pegando Essa pedra aqui eu acho que dá pra craftar Vamos ver se dá pra craftar essa pedra Não, não dá E é isso que eu acho errado no Rust Galera Tem pedra certa pra você craftar Eu acho que deveria ser qualquer pedra Mas aí o pessoal falou assim Metralha Se for qualquer pedra Vai ficar fácil Aí o pessoal começa A fazer base de pedra rapidinho Né cara Todas as pedras deveriam ser craftáveis Né No caso Na minha humilde opinião Né Mas Infelizmente Não dá Mas dá pra brincar de boa Cara Eu tô conseguindo fazer algumas coisas aqui Já é a terceira base que eu tô construindo aqui em off Cara E fui morto E mano Eu só me lasco Cara Mano Eu vou tentar fazer hoje Com que o negócio fique bacana Tá Então vocês que estão assistindo o vídeo aí Mete o dedo no like Apoia a gente aí Mano E vamos que vamos Que o bagulho é louco Processo é lento E a casinha é minha Eu vou fazer aqui mesmo Vou fazer naquele lugarzinho Só vou coletar bastante madeira galera Pra dar pra tá terminando A base E tá transferindo ela pra pedra já Eu já quero transferir ela logo pra pedra Porque pelo menos eu fico mais tranquilo Como assim? Tu vai transferir já pra pedra Já vai fazer um negócio bacana Sim Já vou fazer um negócio bacana cara Deixa eu ver aqui Ó Tem madeira aqui Eu passei por ela e nem vi cara Olha o tamanho do tronco da árvore Que tá aqui ó Olha Parrudo hein Parrudo hein Essa madeira aqui Falar pro C cara É o pau Brasil velho Vamos lá E mano É o seguinte velho Um salve aí pro Lord Lincoln Um salve aí pro Snoop Dog Snoop Dog 2 cara É esse aí que eu tinha falado No outro vídeo Um salve aí pro Arruan Um salve aí pro Daniel Um salve pra todo mundo aí Que tá pedindo salve galera Então bora lá Meter o dedo nesse like E mano Meta 150 likes Nos vídeos Cara Será que a gente consegue? Vamos lá cara Não custa nada É só colocar o dedo Curtir né E compartilhar nas redes sociais Pronto Já tá feito Você já tá ajudando O canal do Tio Metralha A crescer aí Junto com vocês cara Vamos pegar madeira aqui Vamos dibuiar madeira cara Eu amo jogo de sobrevivência Cara Desde que seja assim Tranquilão Tá ligado? Desde que seja assim Tranquilo Sem PVP Tá ligado Sem ninguém querendo me matar Porque tu tá ligado Ah Metralha É legal PVP cara Sim Legal PVP Desde que você Seja um cara experiente Eu não sou experiente Eu sou no bão no PVP cara Eu sou no bão Deixa eu dar uma geral por aí Pra ver se eu não vejo nenhum urso Que o urso tá rondando por aí cara Deixa eu ver Não Não tem urso não Eu vou pegar bastante madeira galera Pra gente já terminar a base Terminar o vídeo fazendo a base Pelo menos dessa vez Né Metralha Pelo menos dessa vez Né Metralha Terminar a base Deixar tudo em ordem pra vocês Fazer assim bonitinho Tá ligado? Fazer um negócio bonitinho E a picareta minha tá quebrando cara Eu preciso dar um jeito nela Depois eu preciso dar um jeito nela E vamos que vamos O bagulho é louco Processo é lento Vou pegar mais aquela madeirona ali Madeirona parruda Madeirona grande Vamos pegar aqui E já vamos voltar pra base Que a gente já vai terminar lá cara Vamos terminar de madeira Transferir pra pedra E ver o que a gente consegue fazer Eu preciso fazer uma forge galera Preciso de De refinaria de combustível Cara Como é que eu faço isso cara Não sei como é que eu faço Eu preciso da ajuda de vocês Então vou ver o que dá pra fazer aqui Vamos ver Vai 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 pega essa madeira aí Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Olha lá Tô com mais de mil madeiras ali no inventário Que não cabe mais ó Tá caindo tudo no outro inventário ali Show de bola Vamos lá Agora galera Depois aquela outra pedra ali A gente pega depois Opa Vamos Eu acho que essa fibra aqui Não vai dar pra pegar Vamos ver se vai dar Ou se vai jogar fora Não Pegou Pegou Tecido Tecido é bom galera Tecido Ajuda a gente A fazer as roupinhas A fazer as coisas que a gente necessita Vamos lá Olha lá Tem uma pedra aí Que depois eu vou estar capturando ela E tem uma Tem uma base ali É a minha Nossa Só metralha No bando cara No bando No rust Vamos lá Tem mais uma pedra ali ó Temos mais uma E outra ali atrás Então quer dizer São duas pedras craftáveis E deve ter mais alguns itens ali pro fundo Então vamos lá Vamos terminar aqui Olha aí sim A casinha do tio metralha cara A casinha do tio metralha Tá coisa linda Vamos terminar aqui Agora vamos no Piso cara Vamos aqui colocar Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Pronto Pronto metralha Terminou tua casa Metralha Vamos aqui agora Vamos fazer uma porta Pronto Já tô fazendo a porta Tá fazendo a porta Isso Só 26 segundos pra fazer a porta Vou fazer também um negócio desse aqui Deixa eu ver aqui Vou fazer um machado aqui Que eu preciso dele O que mais que eu vou fazer Vou fazer o saco de dormir Vou fazer um baú Aê Um baú O que mais que a gente vai fazer Ah galera Eu vou fazer esse negócio de proteção aqui Dá pra eu fazer quantos Eu preciso de uma corda Eu tenho quatro Dá pra eu fazer quatro Galera Que é uma barricada Pra mim tá colocando em volta Depois a gente faz O que que é isso aqui Sentinela automática Cara Não dá pra fazer uma sentinela automática Né mano O que que é aquilo que caiu Velho O que que é aquilo que caiu Ah Vamos lá Deixa eu ver aqui Ah cara Tá jogando as coisas fora Porta de madeira Ah lá Ele joga fora Porque tá cheio de inventário Então eu vou comer isso aqui Vou comer isso aqui Isso Joga fora isso aqui Pra ter Coisa no inventário O que mais que eu posso comer Semente de abóbora Semente de milho E porta Cara Eu vou precisar da porta Vamos lá Inventário Cadê o inventário Deixa eu colocar aqui no lugar Disse aqui Opa Pronto Coloquei a porta O que que caiu Não cara Pega o machado aí Pega o machado aí Tu vai precisar desse machado Semente de abóbora Semente de não sei do que Vamos lá Agora galera A gente vai fazer o que Deixa eu ver aqui Deixa eu ir no inventário aqui O que que eu posso jogar fora Esses kits Esses kits Ah Vou comer Vou comer a maçã O que que eu preciso mais aqui Deixa eu colocar essa madeira aqui Beleza Saco de dormir Deixa eu colocar o saco de dormir já Galera Pelo menos já fico mais tranquilo Aqui Eu já posso Nascer aqui Aí ó Show de bola Saco de dormir Cara Vamos ver se eu Ah O que mais Que ele tá craftando Não tá craftando mais nada Deixa eu colocar aqui Cara Agora É o sistema aqui Do bagulho Tá ligado Que isso Aê Deixa eu Vamos ver Vamos Fazer uma chave Deixa eu Fazer Fazer Uma chave Eu quero fazer mais outra chave Porque Opa Caiu a chave aqui Chave da porta Pega a chave Beleza Caiu a outra Eu fiz o baú Fiz o baú Então vamos usar o baú E vamos colocar as coisas necessárias aqui Que é o seguinte galera Vou explicar pra vocês Uma chave eu tenho que deixar aqui Pra quando eu nascer Tá ligado Uma chave eu tenho que deixar aqui Pra quando eu nascer E essa outra Eu tenho que andar com ela no inventário Senão Eu me lasco Deixa eu ver aqui Isso aqui é semente Semente Aê galera Agora dá pra gente guardar algumas coisas aqui Deixa eu guardar isso aqui O que que é isso aqui Isso aqui é pedra 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 eu vou deixar no inventário Isso aqui eu vou deixar aqui Madeira eu vou deixar aqui também O que que é isso aqui Uma pedra natural Composto de metal Você pode extrair de metal Utilizando a fornária Então vamos deixar aqui Isso aqui é uma coisa que a gente vai utilizar depois Isso aqui É uma rocha contendo enxofre Você pode extrair através da fornária Então é tudo através da fornária Cara Sem a fornária a gente não consegue fazer nada Vou deixar água aqui Vou deixar alguns chocolates aqui Vou deixar alguns chocolates Barra de cereal Isso aqui eu vou deixar aqui Não sei pra que que serve A corda eu vou deixar aqui É O que mais Eu acho que é só galera Ah não Isso aqui também eu vou deixar aqui O que é isso aqui Uma lona impermeável Uma lona impermeável é bom O que que é isso aqui Uma pedra natural contendo composto de metais Ah pra metal Vou deixar aqui O que mais O que mais O que mais metal Vamos deixar a lâmina de metal aqui também O que é isso cara O que é isso Sinalizador de fumaça Onde eu achei isso Apareceu agora do nada Apareceu aqui cara Nossa Sinistro hein Mas deixa aí Deixa aí o sinalizador Então vamos organizar a mesma coisa aqui O que é isso aqui Uma rocha contendo metal de alta qualidade O metal de alta qualidade é bom Não é Então vamos comer essa barra de cereal Vamos comer isso aqui Vamos colocar esse negócio aqui Pronto Vamos fazer mais um baú né galera Vamos fazer mais um baú Dá pra fazer mais baú Dá Dá Vou fazer mais um baú Fazer dois baús Pelo menos a gente fica mais tranquilo né É Muro externo cara 1500 pedras Pra cada muro cara Eu consigo fazer Eu não vou fazer muro cara Então eu preciso Vamos fazer o seguinte Vamos passar a casa pra pedra já Pelo menos a gente fica mais tranquilo né Totalizar pra pedra Pronto Já colocamos pra pedra aqui cara Vou colocar pra pedra também Opa Vamos colocar pra pedra 300 pedras cara É muita coisa Pelo menos as paredes Eu quero fazer pra pedra Vamos ver se dá pra fazer todas Ó Vai dar hein Não deu cara Vamos atualizar pra madeira então Essa daqui Vamos atualizar pra madeira também Atualizar pra pedra Como assim cara Dá pra atualizar pra pedra Atualizar pra madeira Atualizar pra madeira Atualizar pra madeira E atualizar pra madeira Já estamos com a casa de madeira Faltando uma parede Vamos ver aqui Vou atualizar pra pedra Vou atualizar pra madeira aqui Atualizar pra madeira Atualizar pra madeira Pronto E atualizar pra madeira Pronto Já estamos aqui com tudo de madeira Ó e aí sim Tá faltando algumas coisas Pra atualizar aqui Mas depois a gente atualiza Vamos ver o baú aqui Cadê o baú? Fiz dois baú cara Vamos Colocar aqui Eu não sei como é que faz Pra colocar no No sistema rápido aí galera Vamos Eu coloco aqui no inventário É assim mesmo? Deixe nos comentários aí Me ajudem galera Ah mas metralha Seguinte metralha Você tá ligado que Se você Um C4 Qualquer coisa Destrói aí né mano Eu sei que destrói cara Mas a gente tá aí Tentando fazer alguma coisa aí Sem ter problema Tá ligado? Vamos lá Aí ó Vamos ver Vamos passar isso aqui então Kit de costura Que a gente não vai usar Pedra temos aqui Deixa eu colocar a planta aqui Que eu não vou construir mais nada Essa granada Essa chave eu vou deixar comigo Essa pedra eu vou deixar aqui Esse negócio aqui eu vou deixar aqui Esse machadinho eu vou deixar aqui Que é só pra atualizar mesmo né galera Então Agora a gente vai ter que craftar galera A chave eu vou ter que deixar aqui ó Junto Vamos ver se dá Acho que é isso galera Eu acho que é isso Vamos ver Dá pra craftar Depois a gente vê se dá pra craftar mais alguma coisa Vamos ver aqui Já vou craftar mais um machadinho Que daqui a pouco vai quebrar mesmo Deixa eu ver o que mais Ah fogueira galera Fogueira Sem fogueira não dá né metralha Sem fogueira não dá Vamos lá galera Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Destrancar Não quero destrancar não Quero abrir Ah eu consigo abrir de boa Opa Aí sim galera Nossa casinha Vou pegar aquelas pedras ali galera Vamos Enquanto Tá craftando aí Tá de dia Aproveitar que é dia ainda Vamos pegar aquelas pedras Que tá ali no canto Vamos lá metralha Vamos lá Vamos ver se a gente consegue galera Fazer com que essa série bombe no canal galera Olha a casinha do metralha ali atrás Meu Deus do céu É uma emoção tão grande cara Vou pegar uma casinha Ai meu Deus Olha a pedra Preciso Apresenta as pedras galera Muita coisa né não Tem uma pedra lá em cima galera Só que eu tô com medo de lá Que o urso me pegar Porque o urso tá de rolezinha aqui Não sei o que aconteceu Quebrou Quebrou Vamos lá Vamos pegar mais o outro aqui Deixa eu largar isso aqui Não sei se dá pra arrumar Mas depois vocês deixam nos comentários aí galera Porque tudo Pra mim é novo Tudo pra mim aqui é novo Né Tô ouvindo avião Tô ouvindo avião Eu tô ouvindo avião Cadê cara Eu tô ouvindo avião velho Aonde tem cara O avião Ah mano Depois a gente vê Eu tô ouvindo barulho de avião Alguém tá ouvindo aí Olha só Ah lá Tá bugado o avião Vocês viram o avião bugado ali cara Cadê o avião Cadê o avião Ô avião Ah mano O avião bugou cara Ah já era Apareceu só um pedacinho do avião E nem soltou o drop pra nós cara Ô galera E o mapa galera Eu fiz o mapa Não sei como que utiliza o mapa Isso aí eu vou ser bem sincero Eu não sei como é que utiliza o mapa Então eu queria que vocês Deixasse aí nos comentários Pra mim O mapa utiliza dessa forma Assim ó Você vai Faz isso Faz aquilo Entendeu Pra mim saber certinho Eu vou atualizar a casa pra pedra galera Opa Vou atualizar a casa pra pedra inteira Na hora que eu terminar de atualizar ela Eu vou tá finalizando o vídeo Tá Porque vocês são bonitinhos E quando que vai ser essa série metralha Toda terça-feira Toda terça-feira vai ter vídeo de Rust No canal velho Então Mete o dedo nesse like gostoso galera Porque vai depender muito de vocês Tá ligado Ah metralha Mas como assim Sem vocês Essa série não vai bombar não Vai depender do likezinho de vocês aí Meta 150 likes Pra dar continuidade na série Ah então bora lá mano Vamos que vamos Deixa eu ver o que que temos aqui Ah temos as engrenagens Não vou pegar essa engrenagem não Vamos pegar esse negócio aqui A gurizada falou que isso aqui é bom Ó madeira cara Precisamos de madeira Muita madeira Lona A lona pra que que serve galera Deixa nos comentários aí Mais madeira cara Cadê aquela pedra Eu vi uma pedra roliça e maciça Aqui pra me pegar Cadê a pedra Opa Você Você dá pra pegar Mas eu vi duas Eu vi duas pedras aqui Ah tá de brincadeira Que essa pedra não tá Ah não cara Tá pegando Tá pegando Achei que não ia pegar Achei que ia bugar Que não ia dar pra pegar Ó Minério de metal Minério de enxofre Pedra Caraca velho O bagulho aqui vai ficar doido Velho Tamo conseguindo muita pedra Muito item Muito item Eu preciso só ver Como é que depois eu faço Pra fazer Pra fazer A fornalha Pra gente tá passando Nossos itens pra metais Nossa metade Vai ser bem árdua Essa série hein Vai Vai ser complicado Então galera Ô louco cara Por que que não tá Ô louco Não buga não cara Ah bugou cara Ah não É só essa pedrinha aqui Que pega A outra não pega Essa outra não pega Essa outra aqui Tá de enfeite Vamos ver aqui Opa Esse petróleo bruto Galera Como é que eu faço Pra refinar ele também Deixe nos comentários Nossa metade Você não sabe nada Cara Desculpa Não sei nada De Rust Rust Eu tô aprendendo aqui Com a ajuda de vocês No comentário A galera Tá me dando Muitas dicas Deixa eu Abrir aqui Opa Água e maçã Cara Água e maçã É bom Tá anoitecendo Então galera Deixa eu ir lá Pra base logo Vamos lá Pra base Passar ela Pra pedra logo Madeira Show de bola Agora nós vamos lá Passar ela pra pedra Essa aqui não pega Galera É isso que eu falo Pra vocês Não dá pra pegar Em qualquer pedra Então tem que ser A pedra certa Tá Tem que ser A pedra certa Essa aqui Daria pra pegar Mas não pega E eu não sei Quanto tempo demora O respaldo de pedras O respaldo de itens Aqui Nesse servidor Não sei se é igual O O arc Que tem um tempo Pra tá respawnando Os itens Porque tem lugar Que dá pra respawnar Tipo Cara Demora Tipo Meia hora Vamos lá Aí Show de bola Vamos lá galera Deixa eu ir aqui No inventário Deixa eu usar a fogueira Já Colocar a fogueirinha Vem aqui no canto Vamos acender a fogueira Vamos colocar os itens Que a gente achou Aqui Maçã As coisas Galera Por que que eu tô colocando Todos os itens aqui Pra mim não tem dor de cabeça Galera Não Pedra eu vou deixar Que eu vou usar Pra tá Refinando A lona Eu vou deixar ali Kit de costura Eu vou colocar Cadê o machadinho Galera Tá em cobal Tá nesse né Vamos ver Ah o machado O machado Cadê o machado Cadê Eu havia guardado O machado Aqui Será que eu joguei Fora Não tá aqui Ah tá aqui Cara É louco Vamos lá galera Agora só falta o que Falta essa parede Aqui pra gente atualizar Pronto Aí Já tá de pedra Galera Agora o que que eu faço Teto Ó Natal Cara Barulho de Natal Pedra 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 Galera Aí Agora vamos Ah não dá Cara Não dá pra atualizar Pra pedra Mas galera Dá uma olhada Deixa eu ver a porta Dá pra atualizar A porta não Ah Daria pra atualizar Mas eu acho que não dá Sei lá Como é que faz Vamos ver galera O que que a gente precisa Pra fazer a forge Cara Vamos lá Pra gente Que é isso Baul pequeno Deixa eu ver O que que a gente precisa Pra fazer a forge A gente precisa de combustível De baixa qualidade Galera 50 combustíveis De baixa qualidade Cara De qualquer jeito De qualquer jeito A gente precisa de combustível De baixa qualidade Vamos lá Fornário é grande Fornário é grande É combustível de baixa qualidade Cara Como que eu vou fazer isso daí Galera Deixa eu colocar aqueles Tonel de barril aqui De petróleo bruto Só pra ver Só pra ver se ele ajuda Em alguma coisa Vamos ver O que que dá pra utilizar Eu tenho 15 aqui Tenho mais 90 aqui Não sei Vamos lá Agora no craft Vamos lá O que que dá pra fazer Aqui Vamos ver Fazer o C4 Esse aqui são os itens Que dá pra fazer Vamos lá Mineradora Coletor de água Coletor de água Fragmentos de metal Cara Como é que eu vou fazer Fragmentos de metal Normalmente sempre Fragmentos de metal Itens 41 Vamos lá Vamos lá Combustível de baixa qualidade Combustível de baixa qualidade Onde é que eu acho Esse combustível de baixa qualidade Galera Aí que tá Vamos lá Fragmentos de metal Também não tem Um fragmento de metal É galera Eu acho que vai ficar Pra próxima Próximo vídeo Né Olha cara Dá pra fazer uns Baguinhos aqui Da hora cara Deixa eu ver aqui Dá pra fazer umas roupas aqui Bem maluca aqui Fragmentos de ossos Não dá pra pegar Dá pra fazer uma camiseta Dá pra fazer um negócio Aqui ó Com placas de trânsito Kit de costura E couro Ah isso aí Depois a gente vê O que a gente faz Deixa eu ver aqui Fragmentos de metal E o fragmento de metal Eu tenho certeza Que a gente só vai conseguir Fazendo Aqui ó Na forge Cadê a forge Calma Cadê a forge 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 Cadê Opa Cadê a forge Cara Tava aqui a forge Cadê a forge Cadê 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 Não tá aqui a forge Cara Ou eu passei pela forge Não vi Ah tá aqui galera Ó Combustível de baixa qualidade Agora eu quero saber Agora eu quero saber Onde que eu vou arrumar Combustível de baixa qualidade Esse é o problema Esse é o problema Cara Então a gente vai precisar De muita coisa Ó Bairro grande de madeira O que que eu preciso Fragmentos de metal Tudo Normalmente sempre preciso De fragmentos de metal Então a gente vai tentar Fazer alguma coisa Mas isso aí vai ficar Pro próximo episódio Né galera Small place plants Ó Dá pra mim fazer um bagulhinho Aqui pra plantar Tá ligado Ó Lona Cara Preciso de lona Bacana isso daí Vamos ver aqui Temos lona aqui Temos quantas lonas Uma lona Temos mais alguma lona aqui Temos mais quatro lona Vamos ver aqui Se dá pra fazer esse negócio Aqui A gente já faz Já planta alguma coisa Aqui Ó lá Dá pra fazer Vamos craftar isso aqui Então galera A gente espera o seu feedback Tamo junto É nóis Valeu Metal Gamer com mais um vídeo Pra vocês de Rust